salve salve galera a física mais letal que tem galera física de 5 pontos da pra pescar em valeta em rio qualquer lugar aí galera suja essa aqui não tem como errar não toda de ferro toda soldado aqui a gente botou uma borrachinha só para proteger um pouco mais é bem fino é só não tem erro fácil de fazer só para de cano um prato de vergalhão fizemos as pontinhas namoramos ela na liçadeira mesmo precisamos passar no esmeril e tá aí galera uma super física aí baratinho de fazer fácil e rápido tá aí e aí e aí e aí